Igualzinha a Serra de Terezópolis, gente. A Serra vem de caminhão, ó. Ah, é. Ele deixou a carreta, ó. Aqui você pode vir de caminhão, sem carreta, gente. Vamos vir aqui? Cuidado, amor. Vem cá. Dentro da cidade de Happy City. Happy City. Olha as casas. Gente, muita placa. Eu te contratando aqui, por quê? Porque o cara que foi buscar a gente num hotel, no caminhão, no posto, ele é professor. E no verão ele faz serviço, negócio de carro, tudo. E aí eu falei, nossa, Marcos, mas quanta placa, né? Eu te contratando. É porque verão aqui é muito turista. Gente, tem muito turista aqui. E no inverno também não deve ter nada. A Marcos falou que aqui é muito frio, muito frio. Então eles devem fazer tudo no verão. E aí agora no verão contrata, né? Um monte de gente pra trabalhar. E ó, um pouquinho da cidade aí pra vocês verem. Tá vendo? Muita obra aqui também deve fazer só no verão, né, amor? A gente tem muita neve aqui no verão. Acho que a cidade acabou, gente. Ah, talvez aqui, amor. Não sei. Entra aqui, ó. Vamos ver se tem um. Se a gente volta por lá. O que você acha? Vou entrar aqui. Eu li uma coisa ali de Brasil. Deixa eu ver se eu não li errado. A gente vai estacionar aqui e procurar um lugar pra comer. Aqui é o centro de Rapid City. Dakota do Sul. Olha aqui a mão pra sua esquerda. A gente vai parar por aqui, ó. Olha, tem vinil. E nós vamos... A gente parou. Agora vamos procurar um lugar pra gente comer. E tem um guardinha ali multando todos os carros. Então a gente tem que saber aonde que paga. Porque a gente não viu nada aqui. Não foi lá perguntar ele, né? O Ronald Reagan. A estátua dele aqui. Tem um barzinho aqui. Ó. A policial falou que ali tem vários restaurantes. Então a gente vai procurar. Eu não sei nem o que eu tô gravando. Porque eu não consigo enxergar a tela do telefone. De tanto sol que tá aqui. Mas eu achei um Starbucks. Mas já reclamei de Starbucks aqui pra vocês, né? Tô feliz com ele aqui não. E me dá metade café e metade espuma. Gostou do de búfalo, amor? Bem parecido com o de boi, né? Bom, gostoso. Ele é mais forte, eu acho. A gente tá saindo aqui do posto. Tomamos banho. Peguei um café. E lembrei que eu não tinha nem minha carteira aqui comigo. Ainda bem que eu tenho amor aqui, ó. Só ia ter que deixar meu café pra trás. Né, bebê? Oi, tomado. Amor tá editando, ó. O vídeo dele, tá vendo? O trabalho que dá, ó. E... Deixar já em dia, né? Já deixar em dia pra chegar em casa só a gente subir os vídeos pra vocês. Comprei um cafezinho. E agora, sete horas de estrada rumo à Montana. A gente dorme lá hoje. Então, eu vou filmando pra vocês. Vamos ver como é as paisagens até lá. Mais uma cidadezinha aqui em Dakota, no sul. É Belly, é N, Belly, alguma coisa essa cidade. Mas essa tem 5 mil updates, né, mano? É. Belly Porsche. Belly Porsche. Frank Oscar. Uhulhu. Romeu, Charlie, Hotel Eco. Botas, chapéu, tudo. Olha, as coisas tudo venderam bode, chapéu. Tem até um restaurante chinês aqui. É, bem cowboy, né? Um restaurante chinês. Olha o posto aí, ó. Filipina. Então, eu saí da 90, o GPS manda por aqui. Aí, eu tô seguindo aqui, vou passar na pontinha do Arlôme, vou andar bastante pro cidade interior pra gente filmar aí, com bastante coisas. Não, hoje vai tá bom. Tá, Vi, Ribeirão. Gente, vem andando muito. Eu tô sentindo o caminhão falando tanto aqui. Mas a amor falou que não tem tornado nessa região, então eu tô calma. Fica bem calma aí, né? Gente, a gente tá ventando muito, velho. Gente, tá dando pra sentir o vento. Tem com o farol, meu amigo. Vamos entrar em outro estado agora, Wyoming. E aqui é a menor população dos Estados Unidos, 550 mil habitantes. Eu sei que foi o primeiro estado a deixar mulher botar. E aqui é o nome do lugar que a gente tá de fogo. Wyoming. Wyoming. Estado de Wyoming. Gente, pegamos outra ventania, né? Tô gostando muito dessa região, não. Eu já fui achando pra voar tudo. Daqui a pouco a gente entra em Montana, né? E olha que visual lindo ali, ó. Gente, é terra, 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 terra. Olha, isso acaba mais. Olha que coisa mais linda. E agora chegamos em Montana. É bem gladiado. A amor tá filmando lá, ó. Que quente. Caramba, deve estar a 50 graus, gente. Nossa senhora. Olha o visual. Ixi, o visual. Que coisa mais linda, gente. Gente, não tem avião quando tem turbulência. Vocês ficam loucas pra sair, né? Eu tô doido pra sair dessa zona aqui. Eu não sei se dá pra vocês verem a grama aí, mas tá ventando muito. E dá uns... Parece que o caminhão vai levantar o voo. Olha, gente, essa estrada não acaba. Diz Marcos que a gente vai chegar em civilização em três horas. Tô passando uma cidadezinha daqui meia hora. Mas eu quero sair daqui, amor. Tô saindo aqui, tô bondado. Mas eu tô com medo desse medo. Aperta o sino aí. Aí Marcos veio falar que o amigo dele capotou, é... tombou no Nevada que tava 80 km por hora nos ventos. Ventes de 80 km por hora. É, mas como é que você vê quantos quilômetros tá aqui? Ah, aqui tá quentinha, tá fácil. É, mas o que tá balançando esse caminhão tá, amor. Eu tô sentindo. Ai, quanta do telhado não tiver voando aí da casa? Tá, idiota. Olha aí, vê aí como é que tá. Tá vendo? É, agora sim. Ó, não, não tá não, ó. Tem um monte ali levantado. Aliás, viam algumas casinhas destruídas. Claro que não é desse vento aqui, né? Mas algum vento carregou elas em alguma hora. Olha a estrada, gente. É reta, reta, reta. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas dá pra ver nitidamente a chuva vindo. Os pinguinhos. E continuamos na estrada. E Goiadeira, E Goiadeira. Olha a cidade. Comida mexicana, viu? Mexicana, sim. Gente, eu e Marco senti o maior calor agora aqui, né? De repente esquentou. Aí ele foi olhar, tá 37 graus. E o pessoal aqui no inverno vive a menos 20, né? Menos 30. Então, é. É o extremo, né? Que loucura. Olha, o ar-condicionado tá assim, no terceiro, mas também nem parece que, não sei lá, nem parece que tem ventilador ligado, não sei. Muito quente. A gente quer achar uma sorveteria. Mas olha a sorveteria aqui, gente. Aqui a 30 milhas tem a cidade de Ashton. É, daqui a 30 milhas tem a cidade. Eu falei, sorveteria você não vai achar, mas de repente eu vou pagar ali no mercado. Padaria não, né? Mercadinho. O Mercadinho com sorvete. Bom, vamos ver. Depois eu conto pra vocês. Se a gente achinha, que nem deu pra vocês ver, eu acho, mas é a área pra colocar corrente. E quando tá com neve, tem que subir nessas montanhas aí de caminhão. E a gente vai passar no meio dessa florestinha aí, ó. Floresta Nacional Custer. Floresta Nacional Custer. Gente, é incrível como a vegetação vai mudando, né? É inacreditável. Olha aqui. Já tá aqui, ó. Chain up. Olha lá. A área de colocar corrente. Porque quando neve essa subida aí, o cara patina. Não tem como. Nossa, mas que lindo, gente. Que visual, lindo. Aqui a gente já está em Montana. Só pra vocês não esquecerem aí. É, olha que lindo, gente. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Vai ficar um reflexo ali um pouquinho, mas eu tenho que mostrar. Depois de descer aquele morrinho, tá aqui, ó. Para de não remover as correntes. Agora a área de não remover a corrente. Vamos lá pegar o fogo. Queimado aqui. Muito importante. Depois de horas. Estamos chegando numa cidade. Ashland. Será que é essa, ou não? É isso, não. Aqui é Ashland. Mas acho que tem até um hotel lá. Deve ser uma cidade diferente. Será que vai ter um sorvete aí? Ai, meu Deus. Um mercadinho, por favor. Pense um sorvete. Amor, acho que tem um ali, amor. Esse amarelinho aí. Não para de jogar o caminhão aqui? Mas é? É bar e cassino. Ah, é um bar. Meu Deus, é um cassino. Eu não quero jogar. Eu quero um sorvete. Não, mas nós vamos arrumar. Não tem. Esse aqui é o S aqui? Olha aqui, gente. Mercado, não? É. Aqui mesmo, onde? Olha o carro. Chegamos aqui numa cidade. Ela é meia deserta, mas nós chegamos. Cuidado. Tem mercadinho. Está 97 graus. No mercado. Deve ser uns 36, 37. Quanto? Posso ser 31. Aqui é também caro. Mas olha, peço para o Tino. Por causa achamos nosso sorvete. Florvete nesse mercadinho aqui. Gente, ela falou que aqui no inverno faz sinvinos. Eita. E agora aqui está com 40 quase. Que loucura, né? Que coisa de louco. Belíssimo. Descalo não tem nada mais. A gente continua na estrada. E eu vou mandar um beijo aqui para a Annelise Feil. Pelo menos no Instagram está assim o nome dela. Que ela me pediu. Acho que ela deixou por uns dois lugares para eu mandar um beijo para ela. Então, Annelise, beijão para você, minha linda. E olha, gente. Estamos aqui ainda. Eita, feia. É pista, 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 né, amor? Está na pista, não? Estamos na pista. Não, você não está na pista mais, não, querido. Você está na pista solteiro. Ah, ok. O Carioca fala, estou na pista. Ai, Denise. Você não está na pista, entendeu? Está na estrada. Está na estrada, acorrentado. Nas correntes ali, olha. Está algemado? Também está falando que está algemado. Algemado. Olha que paisagem mais linda, gente. Aqui a paisagem vai trocando, né? Ah, sem variar. Ela vai variando. Mas ela vai variando de um quilômetro para o outro. É muito engraçado. Voltou a ventar aqui. Pegamos umas rajadas de vento ali. Ai, não sei se vai dar para vocês verem, mas olha. Como é que está para lá. Olha lá, gente. Olha o vento. Ele balança o caminhão todinho. Coisa de louco. Agora nós voltaremos para a intestinal da U90. Chegamos aqui num posto aqui na civilização. Depois de muitas horas. E daqui a gente vai dormir em outro lugar, duas horas daqui. Se eu ver alguma coisa bem legal, eu gravo para vocês. Senão eu vou acabar esse vídeo por aqui. Porque a mão vai fazer uns negócios no computador e ele já passa esse vídeo para mim no computador. Eu já desocupo a memória do telefone. Para amanhã a gente continuar gravando. Então, super beijo para vocês. Se vocês gostaram, dê um joinha. Se inscreva no canal. Não se esqueça que você deu um joinha. Você ajuda o canal a crescer. E me ajuda a estar fazendo vídeos. Porque eu quero voltar a fazer vídeo agora de segunda a sexta. Vamos ver se eu vou conseguir. E a gente vai ter vídeo quase todo dia. Beijo. Dá tchau aí, irmão. Tchau aí a todo mundo. O cara está acompanhando. Tchau.